E o Caio aqui com as novidades da semana que começa agora. Tudo que é notícia, fofoca e vida dos outros cai aqui, né, Rô? Com certeza. E a gente... Comenta, comenta. Tudo que aconteceu aí entre a quarta-feira da semana passada e essa de principal aí, a gente conta pra vocês se você tava dormindo, perdeu ou sei lá, tava fora do planeta. Muito bem. E a gente vai começar nosso quadro, Caio, aqui falando sobre o susto que o cantor Luan Santana deu em seus fãs no sábado. Ele passou mal, gente, cancelou o show que ele faria em Divinópolis, em Minas Gerais. As fontes informaram que este gatinho teve um mal súbito, o que deixou os fãs desesperados, né? Mas felizmente não era nada, né, Rô? Era só uma virose. Era só uma virose. Não, esse povo, né, a pessoa passou mal e aí já acha que é qualquer coisa, né? Então, a gente é o contrário, a gente tem uma virose e acha que tá infartando. Tá morrendo. Quer dizer, não, o contrário. É o contrário. A gente tá infartando e, na verdade... E acho que é uma virose. Ah, vocês entenderam. Mas é, gente, antes de viralizar aí o que as pessoas tiveram, procurem informações em fontes confiáveis. Tipo a gente aqui. Tipo a gente aqui, exatamente. Porque o povo já tava matando o coitadinho do Luan Santana já, com o mal súbito. Isso, e não foi nada. Ele já tá pronto pra cumprir a agenda dele de junho, pra fazer os próximos shows, que incluem mais 20 apresentações, viu, vô? Inclusive aqui na nossa região, sabia? É, vai cantar aqui. É, vai cantar. O show dele, eu já assisti o show dele uma vez, é bem legal. Fãs de Luan, fiquem tranquilos, certo? E ele faz muito sucesso, né? Porque ele está muito, muito bem. Ele só estava com aquilo lá, com o piriri, com o piriri solto. Com o piriri solto. Nossa, mas imagina fazer 20 shows no mês, presta atenção, ele descansa super pouco, né? E os shows são... É, descansa 10 dias no mês, nem deve ser descanso, deve ser trânsito. É, viajando de um lugar pro outro, né? Trânsito de um lugar pro outro. Nossa senhora, esse figurino parece da Xuxa, gente. Não, você não sabe de quem eu lembrei. De quem? Da minha época, né? Menudo. Menudo? Verdade, menudo. Gente, veio muito menudo na minha cabeça. Muito. Ah, não muda nada. O quê? Não, tipo assim, né? Os fãs e tal, né? Do jeito que eu era fã do menudo... Entendeu? Não. Só mudou a época. Ah, tá. É, do jeito que eu era fã do menudo, hoje tem os fãs do Luan. E tudo lá, Santana. Exatamente. Que bom que ele se recuperou aí e está bem. Isso aí. Graças a Deus. Deve estar um pouquinho mais magro, mas tudo bem. Perdeu uns quilinhos, né? É bom, perde a pança. É, é. É bom, é bom de vez... Não, não é bom não, gente. A última vez que eu tive um piriri, misericórdia. Você lembra? Fiquei dois dias parado, não conseguia fazer nada. Mas também a barriga ficou achapada. Ai, tô precisando de uma dessa. Que horror. Tô precisando ficar uns dois dias lá sentadinha, sabe? Ainda sobre saúde, o filho da modelo Bárbara Evans, que mora aqui na nossa região, está internado em um hospital aqui de Rio Preto e ele tá na UTI. Tadinho. É, o bebezinho. Dozinha. Olha lá, seis meses. Seis meses. Olha que foto mais linda. Ela é linda, né? É. O bebê foi diagnosticado com bronquiolite, uma doença respiratória que afeta principalmente crianças com menos de dois anos. A Bárbara postou em suas redes sociais que Antônio segue na UTI em recuperação e a gente deseja toda a saúde do mundo pra ele, né, Rô? Com certeza, tadinho. Nossa, é horrível, né? Os pais quando são pais, assim, de criancinhas pequenininhas, nossa senhora. Nossa, gente. Dá um desespero. É muito susto, né? É muito susto. Porque é muita novidade, né? É muito junto, né, gente? E se eu não me engano, quando eles trouxeram o bebê pro hospital, parece que estava sem vaga na UTI, ela estava meio desesperada, não sabia o que fazer porque não encontravam uma vaga, mas graças a Deus, deu tudo certo, eles encontraram uma vaga e a gente espera que ele se recupere logo. Se recupere logo, tadinho. Quando a gente é mãe, assim, e pai, né, tudo a gente fica com medo de não ser, entre aspas, normal, né? Falar, mas será que tá tossindo muito? Será que é normal? Ai, tá agorfando muito. Será que é normal? Não tá mamando muito? Tudo a gente põe em xeque, né? E quando é uma doença, assim, mais ainda, né, gente? E sobe aquela música do Arquivo X, porque caiu aqui um vídeo que nos deixou muito intrigados. Sim, nossa, eu assisti esse vídeo. Gente, uma luz misteriosa, né, Rô, que apareceu aí na Bacia de Campos, entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O fenômeno foi filmado por trabalhadores de uma plataforma de petróleo. Olha lá, o narrador... Olha lá, cara, aquela luz. Olha lá. O que é aquilo, cara? Olha. Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz. Olha lá, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. Olha lá, o sol, foi esse coisa lá, ó. Que luz é aquela ali? Imagina, imagina... Imagina, pra chamar a atenção desse pessoal que tá aí na plataforma, deve ser uma coisa totalmente fora do comum, porque eles estão ali há muito tempo, eles são acostumados com tudo que acontece ali em volta, né? Exatamente, não é tanta novidade assim. A primeira coisa que eu pensei foi isso, um feixe do sol. Mas vocês viram, o sol tá do outro lado desse pó, já tá baixinho, gente. Então, nada justifica naquele lugar, ficou claro que apareceu essa luz aí. Sabe também o que que parece? Aqueles negócios de filme, né? De ET. Sim, mas é que... Rodou a nave e faz um... Aham, mas é o que o pessoal tava falando na internet. Deixa eu ver o que que tá acontecendo lá. Eles falaram que, muita gente tava falando que era uma atividade extraterrestre, né? Tive criatividade aí dos internautas. E teve outra hipótese aí que o pessoal tava falando, que eram peixes, aqueles peixes que brilham no... Ah, tipo um cardume de peixe elétrico. Isso, isso. Mas, né, pra fazer um clarão desse, tem que ser muito peixe. Haja peixe, né? Haja peixe pra fazer um clarão desse. E outra, ele não ia ver de assim. Ele ia ver de assim. Exato. Né, ele tá na direção da água. E aí tem gente também falando que pode ser submarino, que tá ali embaixo da água, mas até agora não teve nenhuma explicação oficial pra esse fenômeno. E aí fica o questionamento desse mistério aí. O que que você acha que é? Ah, eu acho que é ET. ET? Você acha que a gente não tá sozinha? Não, acho não. Eu tenho certeza disso. É? Ah, não, a gente é muito pequeno, perto de tudo, né? É muito pretencioso, né? Muito. Se a Terra já é pequena, a gente é menor ainda e a Terra é pequena perto dos outros. Ou seja, por que que a gente vai ser o principal? Falou bonito agora. Falou bonito. Mas olha que dá um medinho, dá, né? Nossa senhora. Que dá um medinho, dá. O negócio do submarino também pode ser, né? Mas, pô, o cara ia saber que tem um submarino ali. Ah, às vezes não, né? Vai saber, às vezes é um... Submarino espião? É. Que tá lá. Mas que dá um medinho, dá. Imagina, você tá no meio do mar, numa plataforma, aí você olha assim pro lado. Grande, né? Ou é um... O cara ali, pelo menos, parecia que tava longe. Então... Deve ser um clarão gigantesco. Sei lá, quanto. Gigantesco. Ai, que medo. Que medo. Nossa senhora, eu teria dado jeito de ir embora na hora. Eu também não, sabia? Eu ia falar, venha, me abduza. Venha, Luz, me abduza. Tô pronto, é isso? Tô pronto, isso. Já cumpri o que eu tinha que cumprir nesta terra. Ai, não. Eu queria conhecer um ETzinho. Queria. O Caio aqui dessa semana fica por aqui. Deu 10 minutos. Enrolando sua vontade, tá? Fica por aqui. Boa noite pra você. Manda aí, você acha que é essa Luz. É, manda aí. Qual a sua opinião sobre isso? Manda, quer saber. Tchau. Tchau.